Vem da morena, vem dançar o cheirinho Vem da morena, vem dançar o cheirinho Jogue forte, se acabou, transa-se com balancê Morando a quirúrgica, o cheirinho é com você Vem da morena, vem dançar o cheirinho Vem da sup인가 apertadinho, porque te quero bem Vem da morna, vem dançar o cheirinho Vem da morena, vem dançar o cheirinho Vem da sup Abdulgrim esta pircula Jogue forte, se đóa-se com balancê Vem da morena, vem dançar o cheirinho Vem da morena, vem dançar o cheirinho Vem da morena, vem dançar o cheirinho Eu sou bem apertadinho porque eu te quero ver